E o dia das mães tá cada vez mais perto, né gente? Tá chegando e eu sei que muita gente acaba deixando pra escolher o presente de última hora. É o meu caso, inclusive. Tô sondando a minha mãe, mas até agora não consegui entender muito bem o que é que ela tá querendo. E o mercado oferece várias opções e pra todos os bolsos também. Independente do valor, o bacana mesmo é pensar em algo especial pra agradar a mamãe no próximo domingo. O Michel tá à procura do presente perfeito pra mãe dele. Tô procurando uma roupa, né? Aproveitar a promoção, né? Uma promoção sempre bem-vinda, né? O presente pro dia das mães tem que ser algo especial. Algo que tenha sentimento e que também seja prático, útil, que a sua mãe possa usar e assim lembrar de você. Foi esse o critério que a Maria Tereza usou pra escolher o presente que ela ia dar pra mamãe. A gente se esforça pra dar sempre o melhor a ela. Eu comprei maquiagem. Eu diria que é algo que tanto ajuda a retirar a beleza dela de dentro pra fora, sabe? Tem muito filho que consegue pensar logo no que comprar pra mãe. Mas e os indecisos? O que fazer? O que comprar? De que forma agradar aquela que te trouxe ao mundo e cuidou de você com tanto carinho e com tanto amor? Pra aquelas mães que gostam de produtos de casa, montei aqui um jogo de toalhas, né? De luxo, duas peças. Aí eu montei um kit na valor de 100 reais. Esse aqui dá 120, né? São seis peças. O kit toalha, um jogo de lençol, né? Esse é um jogo de lençol casal? É, casal. Porta travesseiros também, coloquei duas cores. E kit passadeira, né? Com três peças pra montar e ficar lindo na cozinha. Tem outros kits. Pra aquela mãe, por exemplo, fitness. No precinho? No precinho. De 100 reais, monta um kit maravilhoso. Bora ver? Vamos lá. Tem a viseira, né? Pra usar na academia. O topzinho, combinando com a calça, ó. E coloquei também essa linda garrafa e a bolsa. Pra colocar todos os acessórios na hora de ir pra academia. Agora, peraí. Isso aqui é 100 reais? 100 reais. Só 100 reais. Mas tecnológicas, tipo fone de ouvido, um smartwatch, tudo isso aqui, cada item desses sai por 20 reais. Me conta o que tem aqui pra gente. A gente colocou também pra o cuidado, né? É um modelador de cachos, 20 reais. Essa escova aqui, ó, de cabelo por 20 reais pra escovar. Assim que escova, já fica liso o cabelo. Olha esse relógio. Inteligente, que se conecta no celular, certo? E aí, o fone de ouvido sem fio, que elas amam também. É muito prático, né? Ajuda todo mundo. Com certeza, é muito prático. Principalmente pra aquelas que não querem estar com fio, né? E ele é bem discreto. E ele é perfeito, esse fone. Muito legal. Não tem desculpa, né, gente? Dá pra fazer aí, ó, o orçamento andar também. E deixar a sua mãe mais feliz no próximo domingo, né? Uma lembrancinha, um presentão, aquilo que cabe no seu bolso.